Hoje nós vamos avançar para o sétimo mandamento e eu tenho que dizer que vamos precisar de mais vídeos para isso, tá bom? Porque é um assunto realmente importante para nós e também muito mal compreendido por muitos cristãos também, tá bom? Eu primeiramente vou abordar o mandamento a partir do seu contexto então é importante compreender sobre o que o Senhor está dizendo desde o capítulo 20 e versículo 14 está escrito não adulterarás, esse é o sétimo mandamento E o que vem à sua mente, não é? O que vem primeiro à sua mente quando você ouve essa expressão essa ordem, não adulterarás Eu sei que talvez a coisa que vem à primeira mente de vocês seja casamento e traição Então geralmente, realmente esse mandamento, ele é ensinado ou explicado e aplicado apenas no contexto de casamento É assim que muitos entendem, é assim que muitos cristãos também entendem, tá bom? E não consideram qualquer outro tipo de relação, digamos assim Assim como sendo também uma quebra do sétimo mandamento Porém, esse mandamento, não é? Não é? Fala muito mais do que apenas o casamento E só para você entender isso aí Basta você lembrar do vídeo que nós fizemos aqui Do primeiro vídeo que fizemos sobre o quinto mandamento Lembre-se como Deus, não é? Ele ensinou o princípio geral da autoridade Usando, não é? O primeiro exemplo de autoridade instituída por ele Dentro do lar Que são os pais Então, honra pai e mãe Ou seja, os pais são a primeira autoridade, não é? Que nós temos em nossa vida No núcleo familiar E a partir daí, não é? As autoridades na sociedade Porém, o princípio ordenado de honra aos pais É aplicado também, não é? Às autoridades, não é? Que o Senhor constituiu Ou instituiu, no caso Na sociedade Então veja como isso é importante compreender A mesma coisa é quando nós pensamos no sétimo mandamento Não adulterarás Não apenas fala de casamento, não é? E traição no casamento Tá certo? Fala muito mais do que isso E pra compreender Basta você lembrar um pouquinho Ou estudar um pouquinho sobre o contexto Tá bom? Do paganismo Lembre-se O povo era escravo no Egito E a libertação que Deus trouxe ao povo Foi social Moral E espiritual Deus libertou o povo assim Tirar o povo do Egito Não é? Representou justamente esse tipo de libertação Entende? Por quê? Porque no Egito Bem como toda cultura pagã Sempre houve distorção Nesse sentido espiritual Religiosa Eles adoram outros ídolos Mas a maneira como eles adoram esses ídolos Irreverente Também estava completamente ligada A imoralidade Então era comum nas culturas pagãs Todo tipo de imoralidade Todo tipo Não havia um padrão de respeito Não havia pureza No relacionamento de seres humanos Certo? Então Naquele período antigo Havia toda essa distorção Não é? Da imoralidade Onde por exemplo Havia naquele período Não é? Homossexualismo Havia bestialidade Por exemplo Então você não tinha Uma norma Um padrão Um princípio De pureza Com relação Aos relacionamentos Nesse sentido Sexuais também Não é? E não só isso A maneira como as pessoas Se postavam na sociedade Não é? A maneira de falar Não é? A conduta A falta de pudor É muito comum Ao paganismo O paganismo Não é? Sempre uniu Não é? Eu ia dizer muito bem Não é? Muito mal na verdade Mas muito bem assim Eles sempre fizeram isso De maneira eficaz Não é? Para a distorção E para a imoralidade Ou seja Eles sempre fizeram isso De maneira A unir sempre A religião Com a imoralidade sexual Então esse tipo de perversão De distorção Do padrão Sexual Moral Não é? Está presente De maneira gritante No paganismo Por isso que você vê hoje Não é? Na sociedade Embora De maneira É envelhezado De maneira política Ainda assim Não é? Não passa Do velho paganismo Sendo demonstrado Não é? A sociedade E então Deus usa o casamento Como sendo a base aqui Porque ele instituiu o casamento Não é? Ele instituiu E determinou O padrão Casamento não é uma criação Da sociedade Como os marxistas Acabam Dizendo Que é uma criação Que é imposta pelo homem E etc O casamento não é uma imposição social Entende? O casamento foi estabelecido Por Deus É isso que nós cristãos Confessamos Não é? Pela escritura sagrada Tá certo? O casamento É instituído Por Deus E portanto Aquele que instituiu O casamento Determina Quais são os princípios Do casamento Qual é o padrão Do casamento E o que o casamento Significa O que ele representa E esse é o ponto Aqui importante Para compreendermos Sobre o sétimo mandamento Deus estabelece então A primeira família Adão e Eva Ele estabelece ali O casamento E então Naquele núcleo familiar Estamos percebendo ali Um padrão Fixo Não é? Para o casamento E para todo tipo De relacionamento Do ser humano Qual é o tipo De relacionamento Puro Sexual Que o homem Pode desfrutar Eu digo ser humano Não é? É o casamento Entende? Esse é o padrão O homem E sua esposa O homem e a mulher Ele criou ambos Para isso Não é? Para terem esse relacionamento Tá bom? Então é uma questão De princípio Não é? De como Deus Fundou A instituição do casamento Tá bom? E então O que está fora Desse padrão O que foge Desses princípios Acaba sendo Uma quebra Do sétimo mandamento E aí Eu não vou abordar Tudo isso Nesse vídeo Mas Nos outros Demais vídeos Iremos pensar Sobre Esses desdobramentos Não é? E essas perversões Sexuais E também Não só A perversão sexual Em si Mas também Qualquer coisa Que tenha a ver Com a falta de pureza Não é? Com a imoralidade Que está ligada A esse mandamento Ao sétimo mandamento De não adulterarás Não é? A ordem é para não adulterar Para não alterar Tá bom? O princípio Estabelecido por Deus Para a pureza Do ser humano A pureza Na vida sexual Não é? E na vida como um todo Tá bom? É disso que trata O sétimo mandamento De libertação Da promiscuidade pagã Que vemos no mundo Beleza? Então essa é só Uma introdução básica Simples Para você começar A pensar sobre isso Aguarde pelos próximos vídeos Para que você possa refletir Usando esse mandamento E aplicar A vários contextos Diferentes também Tá bom? Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo